Bom, isso aqui é uma bancada de testes, permite simular o funcionamento do veículo, então eu mostro aqui para vocês que é mais fácil de visualizar os componentes, depois eu mostro como que estão esses componentes dentro do carro, tá bom? Bom, os componentes básicos de um veículo elétrico, todo veículo elétrico tem um armazenador de energia, no nosso caso é essa bateria aqui, tem um conversor de energia, que é um inversor de frequência, e um motor elétrico, é esse aqui. A bateria, a gente chama ela de bateria de sal, porque ela é composta de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e também contém o níquel em sua composição. Ela é uma bateria totalmente reciclada, ela não tem efeito memória, ou seja, não vicia, então a gente pode recarregar a qualquer momento, não precisa esperar descarregar completamente. Ela é totalmente segura, já foi feito o crash test, você sofreu uma batida, as células de cerâmica que tem dentro da bateria, elas se rompem, se quebram, e os componentes se neutralizam, então não ocorre nenhuma reação. Ela trabalha em uma faixa de temperatura de 240 a 300 graus, porque é só nessa faixa que vão ocorrer as reações dentro da célula. Ela pesa 165 quilos, vocês podem achar que é muito, mas se fosse usar uma bateria de chumbo ácido, que tem essa mesma capacidade de energia, e precisar de uma bateria de meia tonelada, 500 quilos, então ela é 3 vezes mais leve. Bom, a tensão, ela trabalha com uma tensão de 250 volts, essa tensão contínua, ela vem aqui no inversor, o inversor converte essa tensão contínua para uma tensão alternada trifásica, para alimentar o motor elétrico. O motor é um motor de 20 cavalos, ele tem um alto rendimento, é 85% o rendimento dele, para quem faz, vocês são estudantes, vocês são estagiários do que? Engenharia? Concessado. Quanto que é o rendimento do motor a combustão? Gasolina no máximo 30, diesel no máximo 40. Você vê, comparar, isso aqui é um rendimento bem maior. Além disso, o torque do motor elétrico, ele tem um torque nominal, um torque alto em várias rotações, então o motor a combustão não conserta isso, então o torque dele é imediato. Se você pisa, ele já responde com o torque nominal do motor. Ele é, você disse, o inversor converte para trifásico, ele é um motor de indução ou que tipo de motor que é? É um motor de indução trifásico, só que é uma aplicação especial para o veículo elétrico. Além disso, outra vantagem é o veículo elétrico, muito difícil de dar problema, ou motor elétrico, muito difícil de dar problema. Se ocorre algum problema, a manutenção é bem mais simples comparado com outras marcas. O que mais? Temos outros componentes adicionais, que é o carregador, esse componente aqui é o carregador, essa bateria aqui, a bateria de tração que a gente chama. Ele pega a tensão da rede, converte para os 250 volts da bateria. Tem a bateria convencional, igual tem no carro combustão, fornece os 12 volts para farol, um motor de para-brisa, todas as lâmpadas, todos os recursos. A gente tem dois carregadores para essa bateria, que quando você está parado com o carro e plugado na camada, tem um conversorzinho, esse conversor aqui pequeno, ele pega a tensão da rede e converte para os 12 volts do carregador da bateria. E tem esse conversor aqui, que a gente chama DC-DC, porque ele converte o contínuo 250 volts, ele pega a tensão de saída da bateria 250 volts e converte para 12 volts. Então, é como se fosse o alternador, para vocês terem uma ideia do carro combustão. Só que a vantagem dele é que você pode também recarregar essa bateria quando você está parado para o lugar na rede. Se você deixar o carro combustão parado, ele vai descarregar a bateria. Tem algum esquema de frenagem regenerativa? Tem, isso eu vou falar. A gente tem aqui a bomba de vácuo, que tornece o vácuo para o sistema de freio. E tem aqui a bomba de água, porque o motor elétrico é refrigerado à água, que é uma vantagem também que diminui suas dimensões. E o inversor também é refrigerado à água. Então, a água passa pelo radiador, resfria, vem primeiro no inversor, que é uma temperatura menor e depois vai para o motor, resfriando o motor. Tá? Bom, então, os componentes de um veículo elétrico são esses. Tá? Agora, que eu vou explicar, vou mostrar para vocês o funcionamento do veículo. Então, é muito simples isso aqui. Tem só um câmbio, pulsante, para cima é o drive, para baixo é a ré e para direita é o nil. Vocês podem chegar mais perto para vocês verem. Vou ligar o sistema aqui. Bateu os contatos. A bateria, ela é toda controlada por esse sistema aqui. É o sistema de gerenciamento, monitora todos os parâmetros, tensão, corrente, carga, a resistência ao lamento, tudo da bateria. E também faz o controle. Porque quando ele libera a tensão de saída, quando ele está carregando, desculpa, ele não pode liberar a tensão de saída. Isso é uma proteção. Porque senão a pessoa plugada com o carro na tomada ia arrancar a tomada. Então, essa é uma proteção da bateria. Tá? Bom, aqui no display mostram todos os parâmetros que eu falei. Carga, corrente, temperatura, tensão. Aqui, esse n que indica que está no neutro. Pus no b, que é o drive. Agora tem uma aceleração muito forte porque o motor está suspensa, está sem carga. E agora, tem uma aceleração muito forte. Agora, eu vou ter a plenagem recenerativa quando vai se apelar. O que é que é isso? É uma forma de aproveitar a energia. O motor passa a funcionar como um gerador, recarregando a bateria. Só para vocês terem uma ideia, como se fosse o Kerser da forma 1. Quem entende a função de forma 1, o Kerser aproveita a energia que nós fizemos para aumentar a proposta do carro. E esse aqui é a potência metânea. Caso esse daqui usa energia de movimento, a potência metânea converte elétrica, recarregando a bateria. E aqui indica, está recarregando e você sabe porque a corrente fica negativa. Aí eu tenho a opção de acionar esse sistema ou não. Se eu apertar essa chavinha, eu vou acionar a frenagem. Simplesmente tirando o pé do acelerador, já está atuando essa frenagem. Agora está indo com a porta inércia. Agora eu vou usar a frenagem. Ele freia o carro e carrega a bateria. Ele está instável aqui pelo mesmo tipo que eu já falei, que está suspensa. Se vocês darem uma volta no veículo, vocês vão ver que esse sistema funciona muito bem. está? Então é isso. Você tem alguma pergunta dessa parte aqui? Pode perguntar. Pode perguntar. Você falou que a bateria tem uma temperatura constante em torno de 120 graus, é isso? Não, 240. 240. Que é fácil. Que é fácil. Que é fácil. Mas ele tem uma ventrinha, né? Ventilador. Aqui. Que refrigera, né? Joga vaca. Uma bateria isolada vaca, esqueci de falar isso. A temperatura externa fica de 5 a 10 graus só acima do ambiente, tá? Ok. E essa temperatura, ela é mantida ou existe algum dispositivo que ele mantém constante quando ocorrem essas operações? Sim. Ele mantém a temperatura na faixa de 200 graus. Agora, quando você está com um veículo em movimento, a temperatura vai aumentando. Aí quando passa de 285 graus, atua o ventilador. E a partir de 300 ele já dá um aviso de segurança, dá um aviso de alerta, quer dizer. E se você continuar, a arma ele vai bloquear. Bom, vamos ali agora no carro? Deixa eu perguntar uma coisa. Essa bateria aí que você falou, é assim, quando a gente, por exemplo, estudou o sistema solar, assim, a bateria a gente vê que ela tem uma vida útil que depende do quanto você descarrega ela, né? E eu queria saber se aqui acontece também. Porque lá a gente já aprende que a bateria, por exemplo, você quer descarregá-la até 50%, aí você vai poder descarregá-la, sei lá, mil ciclos. Essa daqui é mil ciclos de carga. O que que é um ciclo de carga? Você ir dos 100% e descarregá-la completamente, né? Isso é um ciclo de carga. A vida útil dela é mil ciclo de carga. Agora, a bateria, ela só vai perder gastando a sua vida útil se você usar mesmo. Não é igual a bateria de chumbo ácido, né? Se você deixar guardada, ela já está sendo consumida. Aqui não. Você pode manter ela guardada em um longo tempo que não vai estar consumindo a sua vida útil. Mas no caso, você falou que ela tem mil ciclos carregando e descarregando totalmente. Exatamente. E se eu descarregá-la 50%, você... Ah, entendi. Não, ele faz essa conta. É acumulativo. Você descarregou 50%, ele sabe. Aí está gravando a memória. Aí você carregou de novo. Aí você descarregou mais 20%, aí ele soma. Já tinha 50%, pega os 20%, 70%. Aí quando chegar no 100%, ele conta como um ciclo. Ah, entendi. Ah, entendi. E aí, pelo vídeo ali, o ciclo é 130km? 120. 120km. 120km, você pode usar? Uhum. E aí vocês fizeram o cálculo, assim, de quanto que gasta mais ou menos, de 1kWh. Pelo que eu vi ali, 60km são 10kWh. É. Exatamente. Esse estudo aí que foi feito. E para cada 100km rodados, o custo estimado fica em torno de 6, 7 reais. É. Porque uma carga da bateria leva 8 horas. Tá? Por quê? Por que que leva todo esse tempo? Porque a gente usa tomada doméstica, né? Tomada que você encontra em qualquer ambiente, 220. Em casa, no escritório, em qualquer lugar. Isso é uma vantagem. Poderia recarregar em 15, 20 minutos? Poderia. Só precisaria de uma instalação elétrica especial pra isso. Milhares de volts. Ou um carro pra aguentar uma corrente muito elevada. Mas é... São casos a se estudar. Poderia também se fazer um posto pra troca rápida de bateria. Onde você chegaria com a sua bateria que tá descarregada. Chegaria no posto, você já estaria lá uma bateria totalmente carregada. Você somente trocaria. Tá? Eu já li vários artigos falando sobre isso. Mas isso é questão de investir. Dar na infraestrutura. Tá? Vamos lá. Vamos ali agora que eu mostro. Bom pessoal, aqui vocês tem uma ideia de como que estão dimensionados, né? Como que estão encaixados cada componente do veículo. Então tá todo... Foi feito todo um cálculo, né? Para distribuir o centro de massa. A bateria fica atrás do carro. Tá? Então esse... É importante falar que esse aqui é um carro adaptado, tá? Ele vem em toda a parte mecânica da Fit. Já vem desmontado. Vem só com a bateria auxiliar convencional. E aqui ele adapta. Aqui a Fit pega e encaixa as componentes. Mas já tem projetos. A gente já tem projetos para deixar ele totalmente elétrico. Já projetado para receber cada componente. aqui. Deixa eu abrir lá atrás. Deixa eu abrir lá atrás. Aqui é a bateria, né? Tá protegida com suporte. Claro. Aqui é a bateria, né? Tá protegida com suporte. Tem nenhum tá Àsカ. Com o que é mesmo? Com o... Com o que é mesmo? Obrigado.